Epa, pá, reina, pão, pra assinar uma obra de arte na vida, meu amigo, esse Romero. Seus cachorros, seus cachorros, tudo bem desde 1910. Fala, seu cachorro, beleza? Bem-vindos ao canal. Vamos falar de várias coisas, vamos falar de sapos. Vamos falar de... Onde é, Curitiba? Eu queria dar parabéns ao Botafogo que deu uma placa pro gol de placa do Eduardo aí numa derrota de 4x2 pro rival. Parabéns ao Botafogo. Muito obrigado aí, mas o gol foi bonito. Que fase! Está Eduardo aqui, ó, metendo uma bicicleta contra o Bascão. Não foi suficiente pra conseguir aí pelo menos empatar, mas está de parabéns, Eduardo, que além de um baita do youtuber, é um baita jogador do meu fuga. Muito obrigado, muito obrigado. O esforço valeu a pena. Mas enfim, né? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre três temas. Ele vai falar sobre Santos tem que mandar jogos em São Paulo e mudar sua sede pra São Paulo. sair de Santos, Mário Brown ficou revoltado. Segundo tópico, torcida corintiana ficar com raiva do craque Neto e destila críticas nas redes sociais. E terceiro lugar, Valência impede gravação de documentário de Vinícius Júnior dentro do estádio Mestala, que é o estádio do Valência. A gente vai falar desses três tópicos. Só antes de convido a participar da nossa ripa por 25 centavos por número. 25 centavos. Ó, gente, o pelo amor de Deus, vendeu só 10% dos números aí. Pega lá o número! Pelo amor de Deus! E é um baita, você gosta de tecnologia aí, é um combo sensacional. Um iPhone 15, AirPods, o Apple Watch. TV 4K e Playstation 5. E Playstation 5, cara. Você vai jogar videogame, vai ter um iPhone sensacional. Todos os aparatos, pô, e ainda vai... Tá, sensacional. TVzona no quarto. Pois é. Você chamar a Morena pra ver um Netflix? O link está aqui na descrição, tá no cardzinho aqui em cima, tá no QR Code ou futilinhas.net. Além disso, pra quem adquirir mais números, 15 mil pro primeiro colocado, 13 mil para o segundo, 12 mil para o terceiro e pra quem adquirir 50 reais ou mais em números, seu nome aparece aqui nos créditos finais dos vídeos como uma forma de agradecimento. Então, muito obrigado. Nesse vídeo aqui tem edição, então seu nome vai aparecer, tá? Beleza? Vamos lá, vamos primeiro caso. Vamos falar do Santos. Por quê? O que aconteceu? O Santos jogou no Morumbi, né? Contra o São Bernardo. No Morumbis, desculpe. Contra o São Bernardo. Venceu o São Bernardo por 2x1. Eu estava lá presente, fui convidado para um camarote, então muito obrigado aí. Estava com o brioco na mão, se não saia gol no final lá em pé, filho do caramba, ia ser taxado. É. Choperia número 1. Cara, mas eu acho que de todos os jogos que eu fui na vida, no Santos na Vila, o Santos perdeu 1. 2. 1 para o Goiás e 1 para o... Também você foi em dois jogos, 50% perdeu. É verdade, tá bom. Então, aí voltou a repercutir. Por quê? Porque lá no Morumbi, 50 mil pessoas estiveram presentes no estádio. Então toda a carga de ingresso disponível foi comprada pela torcida do Santos, né? Por que que o São Paulo não deu mais ingresso, Eduardo? Vocês têm informações aí? Por que que o São Paulo não liberou mais ingresso para a massa certista? Eu acho que se libera mais, vendia tudo, tá? Era essa convicção que eu tinha. Tanto que eu estava com 20 e poucos mil... O maior público da história do Morumbi é do Corinthians. E os recentes do século é do Santos. Os três maiores públicos, o primeiro é do Corinthians, os dois são do Santos. E eu acho que o do São Paulo, toda a história é o quinto maior público da história do estádio. Mas assim, sempre foi... Nem estou criticando o São Paulo, não, porque sempre foi dividido essa parte. Ah, sim, eu estou criticando o torcedor do São Paulo. Como assim que vocês não conseguem bater o recorde do Santos no seu estádio? Não dá mais também, porque mudou o tamanho do estádio, com cadeiras e tal. Antes cabia mais de 100 mil. Leva o amigo e bota no ombro. É dois no espaço de um. Tudo bem, vai lá, vamos continuar. Então, pelo fato de ter dado 50 mil pessoas aí no Morumbi, começou de novo aquela velha discussão de que o Santos tem que tirar a sua sede de Santos e transferir para São Paulo e mandar todos os seus jogos na cidade de São Paulo, porque, afinal, o Santos é muito grande para ficar preso à cidade de Santos, etc. Vai ter um vídeo do Mano Brown aqui, que a gente vai colocar agora. Um podcast bem bolado, então está dado crédito aqui. Muito obrigado aí. Você vai ficar do Silvio Santos, esse bem bolado aí? Bem bolado. Então, graças à participação do Mano Brown nesse podcast, a gente está colocando aqui essa fala. Então, vou deixar o link aqui da conversa toda aí na descrição para você poder assistir lá também. Porque a gente não fala só de Santos, é uma das coisas que ele fala. Então, este é o vídeo que você vai ver. Nem os moradores de lá ficam lá, boy. Bate o tempo e eles vão embora. Vai ganhar a vida. O Santos tem que morrer lá, na mão dos caras. É brincadeira. O Santos é... É um clube que não existe para a torcida dele, ele existe para a cidade. Ele não existe para a torcida. A torcida não está lá. Tem uma parte lá que não deve ser desprezada, certo? É santista também. Agora, se o Santos quer ser um clube grande, disputar com o Palmeiras, com o Rio de São Paulo, que são gigantes, né? Não é mais grande, né? Agora é gigante. Pelo investimento que o Palmeiras tem, né, Flamengo? Não quer ficar em Santos. Pode crer. Leve a disputar de igual com o São Paulo, põe 50 mil todo jogo. Palmeiras põe 40 mil todo jogo. Corinthians, 40 mil todo jogo. O Santos, quando dá tudo certo, tudo certo. Tudo. Dia de sol, tudo certo. Isso é 13, 14 mil. Clássico. Em 12 anos, cria um... Uma distância, né? Uma distância. Em 20 anos, cria uma distância. Tamanho daqui na lua, irmão. Inalcançável. Como é que vai equiparar o Santos com esses caras agora? 2023, não tem estádio. Vai construir estádio no lugar errado. É de Adema, né? Parece. Porque quando fizeram o Santos, era pra ser um clube da cidade. Não é mais. Eles não entendem isso. Ninguém sobreviveria em Santos. Nenhum clube. O Santos tinha que ter pegado o parque em bom. É a cidade pequena. De Ponte Preta e Guarani. Tá em Campinas. Campinas tem um milhão de habitantes. Pode crer. Um milhão, irmão. O Santos tem 400 mil. Eles são mais preocupados com o turismo da cidade do que com o clube. Por isso que o Santos está desse jeito. Entre outros... Fatores. Pode crer. Outros fatores. Então, a gente que vive o Santos. Eu sempre gostei. Eu vivo o Santos há muito tempo. Eu estou desanimado, mano. Pô, confesso que eu já desanimei com o Santos. Faz tempo. Eu estou desanimado. Eu estou sofrido, viu, mano? Porque é o seguinte. Os caras não me avisaram que só podia torcer que mora lá. Me ensinaram isso. Se tivesse falado lá no começo, eu falaria, ah, entendi. Não tem nada para nós aqui em cima. Aqui não tem nada. Beleza. Voltando aqui. Eu não concordo com o Mano Brown. Sou da grande São Paulo. Moro em Santo André. Mas eu vou explicar. Uma coisa exclui a outra. Primeiro, o Santos está em uma posição que é diferente dos outros grandes clubes do Brasil. Por quê? Porque o Santos dos grandes é o único que não está em uma capital de estado. Todos os outros estão. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Salvador. Então, você pega assim, Fortaleza. Você pega todos. Todos estão em grandes cidades, ok? Santos é uma cidade grande, porém, comparada à cidade de São Paulo, é pequena. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Santos tem por volta de 450 mil habitantes. Tem menos habitantes em Santos do que em Santo André, que é a cidade que eu moro. Só para você ter ideia. Santo André tem por volta de 800 mil habitantes. 800 mil. Então, sempre. É uma conversa, não é de agora. É uma conversa antiga de que o Santos teria que mudar a sua sede para a cidade de São Paulo, porque o clube ficou muito maior do que a cidade. Bom, primeiro, eu não acho que isso faça... Impessa o Santos de crescer? Impessa o Santos de crescer, que é um argumento que, para quem defende essa troca, defende muito. Uma coisa é, o Santos, a cidade de Santos, ela comporta o clube. Existe uma simbiose, que a gente pode falar, em que o Santos é muito exaltado. Para quem vive em Santos, o Santos é muito exaltado na cultura da cidade também, como clube. Então, assim, ele faz parte daquilo tudo. E o fato de você estar em uma cidade menor não te impede de ser gigantesco. Não mesmo, porque a maior torcida de Santos é do Corinthians, Eduardo. Tá bom. Então, o ponto aqui é, o Santos, ele não tem que se furtar a jogar apenas em Santos. É o primeiro fato. O Santos, como historicamente ele foi um clube que foi itinerante, tudo que envolve, desde a época do Pelé. O Santos jogava no Rio de Janeiro e lotava. O Santos jogava no Pacaembu e lotava. O Santos jogava no Morumbi e lotava e sempre foi assim. Sempre. Então, o Santos, eu acho que, de acordo com a sua realidade, o Santos tem que, sim, mandar jogos em Santos e, sim, mandar jogos na cidade de São Paulo, ou em outras praças, ou em outros estádios, porque isso faz parte do DNA Santista. Não gosto de falar de DNA Santista, mas faz parte da história do clube. O Santos foi moldado assim. Então, o Jorge Igor falou uma coisa muito legal que eu achei disso. 60% de jogos em Santos, 40% em outro estádio. E a resposta que você diz na parte de ficar pra trás no momento de... que hoje em dia a renda de jogos é uma parte importante. Porque você jogando em Santos lá, como o Andrão falou, se um dia estiver bom, com muito sol, se tudo der certo, vai dar a capacidade máxima da, sei lá, 10 cadeiras cagadas lá. Com as cadeiras enchendo, tudo daria 17, 18, né? Mas aí, quanto que dá? Eu não sei, você que sabe, quanto dá mais ou menos a renda do estádio do Santos? A renda, por jogo, tá dando por volta de 500 a 600 mil reais. Então, é muito pouco, porque os outros, um jogo merda lá, tá dando um 2, né? Bom, é lógico que você pega um montante geral, vai dar bastante. São duas conversas aqui. Primeiro é, taxa de ocupação. A taxa de ocupação da Vila Belmiro é sempre muito alta. Então, assim, onde o Santos joga como mandante ou como visitante, a torcida do Santos vai. Isso é um ponto, tá? É, assim, é muito diferente. Tem pra onde isso quiser aumentar, por exemplo. Porque as pessoas confundem isso. Taxa de ocupação com capacidade de estádio. Você ter um estádio com 40 mil lugares e vai 20 mil, obviamente vai mais gente do que no estádio com 18 mil lugares. Só que a taxa de ocupação é menor. Exato. E essa conversa, existe muita confusão por muitas pessoas que fazem esse tipo de conversa. O Santos vai passar por uma reforma na Vila Belmiro. Então, a capacidade da Vila Belmiro vai passar de 30 mil lugares. O que, pra mim, no meu ponto de vista, já tá ótimo de tamanho, tá? O estádio não precisa ter 50 mil lugares pra ele ser grandioso, ser... Não, hoje em dia, acho que é. 30 mil tá ótimo, tá ótimo. É um estágio de tamanho muito bom. Então, obrigatoriamente, o Santos vai ter que jogar em outro lugar. O Santos vai passar a mandar seus jogos, assim que a reforma da Vila Belmiro começar, no Pacaembu, que tá terminando a sua reforma. A capacidade do Pacaembu, que antes era de 37 mil lugares, vai cair pra 27, porque foi removido o tobogã, então 27 mil lugares. O que também já é um tamanho consideravelmente bom pra mandar seus jogos. Beleza. Então, eu acho que a solução não é sair de Santos, até porque tem toda uma história, você não precisa sair de lá. Ah, mas eu moro em São Paulo e quero ver o Santos. Vai pra Santos, meu irmão. Pega o carro e vai. Amor uma amiga e vai. Preguiça, meu irmão. Preguiça. Vou falar. De São Paulo até Santos é uma hora de viagem, cara. A gente que sai de Santo André pra ir no Morumbi, eu levei uma hora e dez pra chegar ontem. Se eu fosse pra Santos, era o mesmo tempo. Então, assim, a distância é o de menos. A distância é o de menos. Porque o tempo de um ponto ao outro é praticamente igual. E eu, ai, nossa, mas eu levo uma hora e meia. Nossa, vinte minutos, vai mudar tudo? Não. Então, assim, é uma distância consideravelmente... Mas a galera do capital vai muito de metrô, né? Tudo bem. Pra você descer, você precisa de carro, você tem que juntar e pegar um ônibus. Concordo. Aí é outra conversa, mas... Você gasta muito mais. Mas... Porque é o pedágio pra descer a serra? Tudo bem, eu entendo. Vinte e sete e noventa. Mas... Tá na conversa aí de ter o metrô até Santos agora, né? Pelo menos agora vai sair, parece. Mas desde a Princesa Isabel, né? É. Mas parece que agora vai sair. Mas esse não é o ponto. Então, assim, o Santos é de Santos, gente. A gente escolheu torcer pro Santos. Tá? Então, não acho que tem que abandonar a cidade. Eu acho que tem que ser melhor distribuído. E, com todo respeito, o Marcelo Teixeira sempre fez isso. Ele sempre dividiu. O Santos já foi campeão brasileiro no Morumbi. O Santos já foi campeão brasileiro em São José do Rio Preto. Então, ele sempre fez isso, cara. Não é isso que vai fazer o Santos ser diminuído de tamanho. O que diminuiu de tamanho o Santos é... Os presidentes que foram passando... Mas não é o que falou de diminuir. Ele falou de impedir crescer também. Não, eu concordo. O que atrapalhou muito isso aí foi que os presidentes subsequentes ao Laor começaram a tirar o Santos e jogar em São Paulo. Porque os jogadores... Ah, eu gosto de jogar na vila. Não gosto de ir pra fora. E aí, os caras foram aceitando e deixaram. Isso não pode acontecer. O Santos, historicamente, sempre foi um clube que jogou em outras praças. Ele tem que continuar jogando. Mas até esse fato eu não tinha pensado. Às vezes até pro jogador que mora em Santos. O dia de jogar em casa é o dia que tem que viajar menos. Os caras tem que subir sério, o caramba. Talvez os caras possam. Mas, cara, tudo bem. Eu também acho. Mas você tá num clube que a realidade é essa. Só tô falando que é algo a mais. E outro, você não vai jogar todo jogo em São Paulo. Você vai jogar outros jogos. Então, assim, faz parte da realidade jogar no Santos. Você aceitou jogar no Santos? Essa é a realidade, cara. Tá bom? Determinados jogos você pode negociar. Mas tem uns que você não vai poder. O Flamengo vai jogar no Maranhão? Os caras não reclamam. É, então. É isso, cara. Você tem que ser assim. Exato. É assim. Brasília. Toda hora tá em Brasília o Flamengo. Mas, obviamente, que eu não sou lei. Esse aqui é o meu ponto de vista. Como torcedor que não mora em Santos, tá? Eu não moro em Santos. Então, eu nunca morei. Então, eu tô dando o meu ponto de vista. Não acho que ele tá com a nossa idade. Pode falar. Por que a gente não fala pro Marcelo Teixeira, já que ele quer construir um estádio, comprar o Anfield? Comprar o Anfield. Boa ideia. O espaço do Brunão é grandão, não é? Você não vê com suas histórias aqui, não, hein? O Bruno Daniel tem um baita estacionamento atrás. Dá pra fazer um baita estádio ali, aquele espaço ali. Mas, enfim. É isso, tá? O outro assunto é com relação ao Crack Neto. Por quê? O Corinthians enfrentou a Ponte Preta nesse fim de semana da Arena Corinthians e acabou derrotado por 1x0. Numa partida que, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista como Santista, o Corinthians não jogou mal, cara. Muito longe disso. O Corinthians perdeu o jogo. A estratégia da Ponte era vir aqui pegar um empate e ir pra casa. Mas, logo no começo do jogo, saiu um gol. E aí, segura do jeito que dá. O Corinthians vai pra cima, mas também, nossa, o Corinthians, óbvio, chutou 29 bolas. Mas, aí, também joga 50... Acho que é o maior da história lá o Sofá. O Sofá Scorps falou 55 bolas jogadas na área. História, 80%. O Iroalberto, você pode jogar 700 bolas lá que ele não vai ganhar uma de cabeça. Não adianta, não é? Não é isso. Então, foi, mas foi muito... É que falta fazer o Pedro Raul num jogo como esse, né? Muito mais no coração, tal, ali, indo pra cima. O Wesley, pra mim, foi o cara que tentou alguma coisa diferente, indo pra cima ali, cortando pra dentro, chutando. Foi o que criou mais chances de gol. Sim. Mas, claro, a entrega, um tanto de chute, mas também foi, pô, dos 29, no gol do... Do cara da ponta e pira, foi poucos também. Mas, assim, a torcida do Corinthians, ao final do jogo, reconheceu o esforço, cara. Porque, assim, tem jogo que você não vai conseguir. E ontem era aquele dia que você podia estar lá dez dias, quando a bola não entra. Tanto que a última bola, a última bola do jogo, a cabeçada, no V da trave lá, não vai entrar, não adianta. É. Então, é aquele dia. Então, assim, o peso, não é essa derrota, o peso são as cinco derrotas seguidas que tiveram no começo do campeonato. É isso. Então, a torcida reconheceu. Só que, depois do jogo, o Neto foi, nas redes sociais, falou, o time não jogou nada, por isso que perdeu, não sei o quê e tal. E a torcida, meu irmão, aí... É. Mas você, no outro lado, se fosse o outro presidente, você tava aí defendendo. Tava. Elogiando. Era o melhor jogo aí, não conseguiu, não sei o quê, porque era o melhor presidente da história do Corinthians. Aí já começaram a botar o histórico, né? Quando foi pra chamar de o melhor presidente da história do Corinthians, porque, sim, o Neto falou isso, ele chamou o Duírio de melhor presidente da história do Corinthians. Chamou, claramente, em vídeo, né? Ele falou ao vivo no programa dele. Pra muita gente ficar reclamando, mas, pra mim, você é o melhor da história. Aí você pega um peso que toda merda que der, você vai aguentar. É, então, assim, toda a crítica do Neto, nesse momento, agora, vai suar como uma... É que vive um racha. Puxação de saco, né? A torcida do Cortinas tá num momento de racha com o craque mesmo. O amor já foi, e agora... Vai suar como uma puxação de saco a gestão anterior. Embora, na própria eleição, ele tenha apoiado o Augusto, né? Ele ficou do lado do Augusto na eleição e tal. Mas, então, esses momentos que ele tava ali e tal, muita gente disse que ele apoiou o Augusto, porque, talvez, na próxima, o Augusto apoie o Neto ser o seu sucessor. O Ronaldo lá também. O Ronaldo, toda vez ali, ficou ali lambendo, lambendo do Ilho. Tanto que teve uma vez que ele soltou no Twitter que, ó, muito legal, vou ser o próximo candidato da situação do Corinthians. E aí, deu alguma merda, ele apagou. E aí, começou... E aí, foi o André, né? É. É muita coisa também. É, então, o que é que você entra aqui no Embaixador? Embaixador, você acaba tendo um peso complicado. E, às vezes, Embaixador, se a gente, no grande público, a gente se coloca nisso, até porque a gente não tá Embaixador de nada, a não ser no Futirins, você acaba não tendo noção das nuances que tem ali no meio, conversa com esse ou com aquele. Interesse. Interesse, conchavos, e é complicado. Mas o fato é, como o Neto já chegou a declarar essas coisas com relação ao do Ilho no passado, tudo que ele falar agora vai ter um peso, porque a torcida vai relembrar daquelas falas de antigamente, entendeu? Então, tudo isso, toda vez que ele criticar o time, vai ter essa conversa. E a cobrança vai ficar em cima. Então, agora, cabe a ele ter paciência pra passar por essa turbulência e depois mostrar... A Neto se torta que ele falou do Coronado. Depois, no outro dia, lá, o empresário do Coronado deu uma mijada no Neto. Depois, já meio que deu aquela apaziguada, né? Ah, o Neto é isso, né? A gente já viu. Batia, batia no Abel Ferreira lá. Daí, a vez que deu um xabu que poderia dar uma merda, o bar, né? Amenizou, daí começou já a falar bem, né? Então, é mais ou menos isso aí. Sim. E, também, pra não deixar de citar, o Valência, o clube, né? Ele proibiu uma gravação de documentário dentro do estádio Mestala, o estádio do clube, sobre o Vinícius Júnior, né? Proibindo a entrada da equipe. É, exato. Porque estão produzindo documentário sobre o Vinícius Júnior, sobre a fase D. O último episódio que teve lá também com eles, então, talvez, eles ficaram com medo de baterem na tecla de que Valência é uma equipe racista, talvez, né? Exato. Então, assim, a situação pública do Valência ficou muito mal vista aos olhos do futebol como... Mas como será que foi fora da Espanha? Ficou? Eu acho que ficou. Principalmente no Brasil, lógico, né? Por causa de todo... Óbvio. É um jogador brasileiro. Na Espanha, eu não sei, não, viu? Na Espanha, eu passo um pano... Talvez, talvez, mais pra fora da Espanha do que na Espanha. Talvez mais pra Inglaterra, talvez pra outros mercados ali. Só que, assim, a Espanha, ela é um campeonato que se vende pro mundo todo. Então, assim, eles têm que ter uma postura, não só defendendo a cultura espanhola, não tô entrando nesse ponto aqui, que é por causa disso, tá? Mas não se defendendo a Espanha como um todo, mas meio mostrando pro mundo também um ponto de discurso e etc. Que, enfim, é mercadológico também, tá, gente? No final, tudo envolve dinheiro. Então, assim, é mercadológico também, é posicionamento da Liga em si, com relação a tudo isso. Mas é mais um episódio feio com relação à Valência, de, tá, isso é tipo aquela coisa, né? O Valência, como clube, ele se coloca numa situação de vítima, quando, na verdade, ele não é, né? Eles estão falando, ah, o Vinícius começou tudo isso. Tudo aconteceu porque o Vinícius provocou a gente. Do mesmo jeito, você fala assim, ah, Rafael, você é bobo. Ele fala, ah, você merece morrer por causa disso. E tá tudo certo, como se fosse tipo, ah, ele me chamou de bobo? Eu amei a seia de morte porque ele me chamou de bobo. Então, assim, entendeu? É equivalência. Uma coisa é você ter um discurso assim, e uma resposta desse tamanho, quando você podia falar assim, ah, bobo é você. Pronto, acabou. Aí é o mesmo chumbo trocado, elas por elas. Mas o Valência se coloca numa situação de vítima. A imprensa de Valência continua a provocar o Vinícius Júnior. Os torcedores do Valência continuam a postar coisas do Vinícius Júnior muito de cunho racial. Então, assim, não é uma coisa que parou. Continua acontecendo. Perfis grandes de torcedores do Valência, com mais de 50 mil seguidores, continuam divulgando coisas e falando, ah, eles estão mexendo na minha liberdade de expressão. Eu não posso ter liberdade de expressão porque eles não me querem que eu tenha. Como se esse tipo de discurso fosse liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é você falar só o que você quer. Liberdade de expressão é você falar o que você quer e você arcar com as consequências das falas que você quer. Exato. Você fala o que você quiser. Eu acho que você tem o direito de falar o que você quer. Tem. Você quer dizer, pode ser a maior atrocidade do mundo, mas você cometer um crime com suas falas, você tem que se lascar, cara. Exato. Sua liberdade de expressão não é você falar e estar livre de tudo porque só você só falou. No Twitter, a gente vê um monte de gente que fala umas coisas aí, só que na hora que o advogado bate na porta, ela, ai, meu Deus. Na hora que sai a lista do Selbit, hein? É, exato. Ai, Selbit, eu só falei porque eu achei que estava acontecendo. É, porque eu achei, eu fui enganado pela sua ex. Falou o que você queria, não falou? Fala o que quer, cara, que com as consequências. Isso é liberdade de expressão. Sempre chora, exato. Inclusive, quando você fala o que você quer, você está dando a liberdade do outro lado, tomar uma atitude que eles hajam conivente com a liberdade de expressão deles. É uma liberdade de expressão poder te processar pelas falas e consequências. Exatamente. Exato. Então, isso vale para o Valencia também, né? Para o Valencia, para os torcedores. E essa ponta de discurso que o Valencia tomou de ser vítima de toda essa situação acabou agravando ainda mais, porque ninguém vai se desculpar, ninguém vai falar nada, quando, na verdade, o erro, basicamente, é só do Valencia e da sua torcida. Não é a torcida como um todo. Mas quando a torcida como um todo se coloca na posição de vítima também, ai, se o Vinícius não tivesse provocado, nada disso teria acontecido. É a mesma coisa falar, pô, você só foi assaltado porque eu dou o celular na mão no meio da Avenida Paulista, como se a culpa fosse que foi assaltado, não do assaltante, pô. Exatamente. É a mesma coisa, cara. É a mesma premissa. Mas, é isso. Quero saber a sua opinião. O que você acha sobre os temas colocados aqui? Corinthians, Vinícius e Sartre. O que você acha aí da opinião do Mano Brown? O que você acha do Santos? Tem que sair? Tem que ficar em Santos? O que você acha do Caio? É legal até para quem torce para outros clubes meio que entender essa coisa. Dá uma visão diferente também. Dá uma visão diferente também aí. O que você acha da racha do Crack Neto com a torcida do Corteiras? Comenta aí sua opinião, faz o cupocô, curta com a gente, compartilhe, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no queijo. 25 centavos. Exato. Um beijo no queijo, até logo e... tchau.